Hoje, às 16 horas, haverá uma assinatura de acordo para a expansão da rede legislativa da TV digital do Estado de Santa Catarina na programação TV Câmara com a TV Assembleia Legislativa, TV Senado e também TV Câmara de Vereadores. Portanto, hoje, às 16 horas, na sala da presidência dessa casa, assinatura de acordo da expansão da rede TV Assembleia, TV Câmara e TV Senado para levar as informações para o Brasil inteiro através da TV Assembleia, aliás, que faz um grande trabalho lá no Estado de Santa Catarina, juntamente com a TV Câmara. Fazemos esse registro porque é, sem dúvida nenhuma, de muita importância para Santa Catarina. Muito obrigado.